Como é que é o nome dessa gruta? Pedra de Santo Antônio. Santo Antônio ali dentro. Tem uma estala... Já emendou estalactite com a estalagmite. Olha lá, emendou tudo. Santo Antônio. Estalactite. Tem uma saída lá na ponte. É, tem luz ali no fim do túnel. Aqui está frio. Então vai entrando. Aqui é mais gaia. Aqui tinha um lugar que entrava e não tinha a fina. Podia esquentar a água aqui. Era mais baixa. Está escuro. Está escuro. Está escuro mesmo. Agora escureceu. Mas está legal.